Play Games, locação e venda de jogos e consoles, manutenção em consoles, vendas de camisetas e acessórios para videogames. Aceitamos todos os cartões e parcelamos em até 10 vezes. Local exclusivo para jogos, isso mesmo, sala de jogos. Play Games, aberto de segunda a sexta, das 10h às 22h e aos sábados às 10h às 21h. Informações pelos telefones 3316-8186 ou 99623-5215. Direção, Renato Lima. Play Games, sua diversão começa aqui!